Ninguém no Brasil não faz esse tipo de coisa, de atender o povo, de ouvir o povo. Seja presidente, seja governador, seja prefeito, seja os seus funcionários, diretor da Polícia Federal, diretor da PRF, diretor da Sudam, da Sudene, ministro, ninguém faz isso. Por que você faz isso com tanto prazer? O que te leva a fazer isso? Eu só faço a sobra vocês, hein? Parabéns. Estou dois anos e quatro meses, duas paradas por dia aqui, faz as contas, tá certo? Não reparei, acredito, umas duzentas vezes aqui. Mas sempre satisfação, te ouve, né? Raramente tem algum problema. Todo mundo tem ideias de governo, todo mundo é um pouco presidente. Eu te digo que hoje no Brasil, eu estou impressionado, eu tenho 20 anos de Polícia Federal, eu trabalho todos os dias combatendo o crime. A nossa Polícia Federal trabalha, eu sou da área financeira, trabalho com crimes financeiros, sou contador. Eu trabalho basicamente combatendo a corrupção no governo federal, tem 20 anos que eu faço isso. De dois anos pra cá, é uma coisa impressionante como a coisa mudou. É impressionante. E eu fico impressionado com isso, porque isso não é divulgado como deveria ser, sabe? Você tem uma posição muito forte de combate à corrupção, mas eu acho que as estatísticas do governo poderiam ser melhores, deveriam enfatizar isso mais, porque a coisa é assustadora. O tanto que nós, Polícia Federal, trabalhamos, não deveria ser assim, nós não deveríamos combater o governo federal. Você sabe a história nossa recente de Polícia Federal. É corrupção no governo federal o tempo todo, de manhã, de tarde e de noite. E isso praticamente acabou nos últimos anos. Eu não conheço caso, não estou falando que acabou, porque pode ter caso. Mas nós estamos trabalhando com passivo de 4 anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás. Mas caso atual, nós temos problemas de dinheiro federal, que é o dinheiro da Covid, que foi pra muitos municípios e teve desvio sim. Nós estamos trabalhando com isso em municípios. Não tem nada a ver com o governo federal diretamente. Mas a corrupção antes, ela era implementada dentro dos ministérios. Eu tenho histórico disso.